fechamento touro de ouro com Pablo Spayer. Oferecimento Exped, o melhor da XP Inc. para tirar o melhor de você. Bem vindos a mais um fechamento touro de ouro. E hoje o mau humor da semana passada com a alta dos juros americanas se estendeu e os ursos não voltaram pra caverna. Pelo contrário, pegaram os tourinhos de jeito, os ursos feios dominaram de ponta a ponta, desde a abertura até o fechamento do pregão de hoje. Os receios com uma recessão global voltaram a assombrar os investidores. O mercado segue com medo que a inflação saia do controle nos Estados Unidos e que os juros tenham que ir pras alturas. Sem contar a China e a sua política de Covid zero que tá agravando os confinamentos e hoje contribuiu pra derrubar os preços das commodities. O minério de ferro tombou quase 6% essa madrugada. De novo, sexta-feira já tinha caído 5%. E o preço do petróleo também. Dá uma olhada no Brent, né? O barril do petróleo Brent, que é referência pra Petrobras, tombou mais do que 6% hoje. Terminou aos 105 dólares e 50 centavos. Nessa segunda também teve a notícia do Financial Times, tá? Pra ajudar o petróleo a cair, de que a União Europeia tinha engavetado seus planos de proibir a indústria naval deles e transportar o petróleo russo depois de não conseguir um acordo final com alguns países do bloco pra seguir adiante com essa sanção. Bom, isso claro, derrubou as ações da Vale, né? O minério caiu 6, já tinha caído 5 e hoje também derrubou a Petrobras, né? O petróleo caiu mais do que 6. As ações da Petrobras caíram mesmo depois da empresa ter anunciado um reajuste de quase 9% no diesel, 8,87 pra ser exato. O mercado já esperava essa alta e a gasolina, por sua vez, continua sem reajuste. Em meio a essa forte aversão de risco global, aversão a risco global, o dólar subiu. No ranking do mundo, o real teve o segundo pior desempenho. É que o real tem sofrido mais, gente, porque a moeda vinha tendo o melhor desempenho do mundo no ano até agora, né? Agora que o negócio virou, o nosso Brasilzão aí é o primeiro país a sentir a fuga do capital, o dinheiro que entrou no primeiro trimestre. Com tudo isso, o Ibovespa B3 terminou com queda de quase 2% aos 103.150 pontos. Caiu 1,89% pra ser exato. Bah, nos Estados Unidos, as bolsas também azedaram. O Dow Jones caiu 2%. O S&P caiu mais do que 3%. E a Nasdaq da tecnologia mergulhou mais do que 4%. Nesse ambiente de preocupação com a economia americana, o Bitcoin também sofreu demais. E hoje tá saindo aqui, ó, tá cotado, terminou hoje cotado, né? Tá rolando lá a 31.500 dólares. É muita queda, gente. Já o dólar encerrou aos 5 reais e 15 centavos, com alta de 1,5% hoje, tá? E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no fechamento touro de ouro e como eles pressionam e movimentam a bolsa, o dólar e os juros, acesse a newcursos.com.br e invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. O curso touro de ouro, N-I-U cursos.com.br. Tudo junto. Use o voucher de desconto fechamento e compre o curso touro de ouro em 12 vezes de menos de 75 reais por mês, sem juros. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba Pablo Spaya, arroba Pablo S-P-Y-E-R. Gente, é isso aí, nos vemos amanhã aqui na Jovem Pan, no Minuto Toro de Ano, no Jornal da Manhã. Eu sou Pablo, boa noite, força tourinho, cuidado com esses ursos feios, força touro. Fechamento touro de ouro com Pablo Spaya.